Que mentira, meu filho! O nosso movimento tá chegando na TV Cuidado com a gente que vai chegar sem tu ver Tudo que eu preciso é só uma caixa de som Desce com a gente na pedão e é muito bom O nosso movimento tá chegando na TV Cuidado com a gente que vai chegar sem tu ver O nosso movimento tá chegando na TV Cuidado com a gente que vai chegar sem tu ver Tudo que eu preciso é só uma caixa de som Desce com a gente na pressão que é muito bom O nosso movimento tá chegando na TV Cuidado com a gente que vai chegar sem tu ver Tudo que eu preciso é só uma caixa de som Desce com a gente na pressão que é muito bom O nosso movimento tá chegando na TV Cuidado com a gente que vai chegar sem tu ver O nosso movimento tá chegando na TV Cuidado com a gente que vai chegar sem tu ver O nosso movimento tá chegando na TV Cuidado com a gente que vai chegar sem tu ver O nosso movimento tá chegando na TV Cuidado com a gente que vai chegar sem tu ver